Mais um fim de semana a correr e os hospitais voltam a registrar movimentação ao extremo nos bancos de urgência. Os ferimentos por atos violentos e as fraturas por acidentes de viação constam da lista que não deixa de ter a malária no topo. Veja na reportagem do Simão João. As últimas 24 horas, em duas das grandes unidades hospitalares de Luanda, foi de muito movimento, com ocorrências de vária ordem. A par da malária, os casos de agressão física e atropelamentos são os que mais se destacam no Hospital Geral de Luanda. Tivemos um total de atendimentos na ordem de 1.171 pacientes. Dentre eles, tivemos 95 casos de malárias, em que apenas internamos 9 pacientes. Tivemos 15 hipertensões arteriais, 7 AVCs por hipertensão, todos esses internados. No que concerna os traumas, nós tivemos um total de 154 doentes traumatizados. Dentre eles, 17 foi por atropelamentos, 46 por acidente de viação. Tivemos dois ferimentos por arma de fogo, quatro ferimentos por arma branca. E que, na sua ordem, tivemos 26 casos por agressão física de várias ordens. Na infraestrutura hospitalar de referência na capital do país, encontramos a dona Idaltina, que acompanhou o filho até a sala de outorpedia para a aplicação do gesso, tendo manifestado satisfação pelo atendimento rápido e profissional. Satisfação vem também do Hospital Geral dos Cajueiros, onde os pacientes, durante a triagem, mostraram-se surpresos, com o atendimento rápido, tendo em conta a agitação dos finais de semana. Estão a ser profissionais mesmo e também de agradecer, porque normalmente os cajueiros não eram assim. Hoje em dia estou a ver e gostei muito do atendimento. E também acho que a triagem de macer, também por causa disso, estou a ver com o atendimento, está a ser mais rápido. É importante a gente estar a fazer a consulta de rotina para saber o estado serológico, como é que a gente vai. Eu, por exemplo, estou a fazer a consulta de ginecologia. Eu fiquei uns seis sete anos sem fazer e achei a necessidade de voltar a fazer para saber como é que eu me encontro. Nos serviços de urgência dos cajueiros, não foi diferente. A equipa médica e técnicos de enfermagem atenderam mais de mil cidadãos. A cirurgia atendeu no total 81 pacientes, dos quais 12 por arma branca, 2 por arma de fogo e houve também umas três transferências por acidente de motociclos. Nós consideramos que esteve ligeiramente agitado, nas 24 horas, porque atendemos no total 1.104 pacientes. Temos atendido até mais ainda, 1.500, 1.700. Tanto o Hospital Geral de Luanda como os cajueiros têm o seu estoque de sangue reforçado, com várias bolsas disponíveis para dar resposta às solicitações. Só para ter uma ideia, nessas últimas 24 horas fizemos 30 hemotransfusões no hospital todo e tivemos apenas 18 reposições. Portanto, o que se faz é pedir a compartilhação dos familiares nesse aspecto, visto que o sangue é a vida. Nós, a nível de estoque, ainda estamos bem, porque temos aí 32 bolsas e temos mais 16 bolsas que foram para o Instituto para Verificação. Então, nós consideramos que ainda estamos bem.